Estou aqui com o Odacil Hans, ele é o presidente da Bahia Farm Show, sua 17ª edição. Odacil, prazer conversar com o senhor, reservou um espaço, gentilmente, sua agenda para conversar com a AgroLink. Odacil, gostaria que o senhor comentasse sobre a feira, iniciou na terça-feira com a grande movimentação política, na quarta já indicativo de bons negócios, na quinta-feira a comunidade aqui da região atendeu o chamado, aproveitou o feriado, veio aqui para o parque, qual o sentimento do senhor sobre essa 17ª edição da Bahia Farm Show? O sentimento de que estamos com o dever cumprido, né? Porque até agora tudo correu certo. Na verdade, esse ano teve um ponto diferencial, porque na segunda-feira, às 7h30 da manhã, esteve aqui no nosso complexo do Bahia Farm Show, o governador do estado. E ele ficou aqui exatamente 8 horas, né? Nesse ambiente, conversando, torrando as ideias, fazendo reuniões, discutindo as demandas do oeste da Bahia, coisa que nunca tinha acontecido. Então, o governador chegou na segunda e na terça-feira tivemos a presença do presidente da República, juntamente com o governador, com os senadores, com os cinco ministros, né? A presidenta da Embrapa, a presidenta do Banco do Brasil. Quer dizer, veio um time muito grande, muito pesado mesmo, do governo federal. Ontem, quarta-feira, começou a andar o processo de comercialização, começou o namoro, né? E hoje, na quinta-feira, que é a feirada de Copas Cristo, realmente o parque está lotadíssimo. E no andar da carruagem, né? Nos próximos, amanhã e no sábado, teremos aí o noivado e o casamento, realizando grandes negócios na feira e que eu tenho certeza absoluta. Sucesso ela é, mas vamos torcer que a gente chegue muito perto daquilo que aconteceu ano passado em matéria de volume de negócios. Muito bem, presidente. Outro tema importante, com certeza, o produtor rural está na expectativa que a feira traga boas informações, boas notícias, né? O presidente esteve na terça, o senhor participando aí de encontros, reuniões com lideranças do agronegócio. O que o senhor tem a dizer em relação a isso ao produtor rural? Posso afirmar com toda certeza aos nossos associados e aos produtores do Oeste da Bahia que teremos grandes novidades nas próximas semanas, nos próximos meses. O próprio governador já nos chamou para Salvador daqui a dez dias, na próxima, na outra semana, para nós continuarmos com a negociação daquilo que foi tratado aqui. Ele não quer deixar esfriar. Então nós vamos em caravana para Salvador, dando continuidade nessas tratativas de suma importância para o Oeste da Bahia. E foi anunciado aqui a duplicação da BR-020 de Luiz Eduardo até Barreiras. O término da BR-135 são apenas, máximos aí, 30 quilômetros para completar, deixar alasfaltado, que é um problema aqui na Serra, ali na cidade de São Zidério. E nós focamos muito na ligação da Fiol com a FICO, em Mara Rosa, que é muito importante, uma ligação direta da Bahia, o Porto de Ilhéus, na Bahia, com o Centro-Oeste, até Água Boa, lá no Mato Grosso. Então são tudo temas que a gente foi discutido, não lá na hora dos discursos, mas a gente discutiu com o presidente, que ele almoçou aqui nesse ambiente que nós estamos gravando, almoçou aqui ele e mais o ministro da Agricultura, Carlos Favro, e mais o senador Otto Alencar. Então nesse momento de descontração, que durou mais de hora o almoço, a gente pôde realmente reafirmar as nossas demandas e ter a resposta do governo nas soluções dos problemas da Bahia. Ou seja, a Bahia Farm Show ao lado do produtor, junto com o agricultor da região, uma feira que se consolida na sua 17ª edição, presidente? Com toda certeza, hoje nós somos uma feira internacional, nós temos aqui presente mais de oito países que estão aqui no parque. E outra coisa, uma gama enorme de negócios são iniciados aqui e depois são concretizados. Altemar pode demorar seis meses, oito meses, um ano, dois anos, porque a ideia, a semente é lançada aqui dentro. O que nós temos de presença de presidentes de empresas é algo muito grandioso. Vice-presidente de grandes conglomerados bancários, a presidente do Banco do Brasil, e nós temos um problema muito bom pela frente, porque ficou 158 empresários na fila, querendo espaço, nós não temos. Então, ano que vem nós temos que crescer e crescer muito para acomodar esses que estão na fila e aqueles outros que também querem vir. Muito bem, para encerrar, presidente, vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para todos aqueles agricultores, para todos aqueles que estiveram aqui no parque, que estiveram, acreditaram na feira e já lançando, é claro, o convite para o próximo ano. Agradeço aqui ao AgroLink, que está aqui na feira, atualizando tudo aquilo que acontece. Aproveito a oportunidade para convidar aqueles ainda que têm tempo de vir aqui na feira e dizer que o ano que vem a feira vai estar mais bonita, estará maior ainda e receberemos todos os empresários do ramo da agricultura ou de outros ramos que vêm aqui fazer negócios. Então, venham para cá que serão muito bem recebidos e vão fazer grandes negócios com toda certeza. Obrigado.